O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-deputado Roberto Jefferson pelo ataque contra policiais federais que foram prendê-lo. Jefferson atacou a tiros os agentes que foram cumprir uma ordem do ministro Alexandre de Moraes na casa dele na região serrana do Rio. No dia 23 de outubro, o ex-deputado bolsonarista usou granadas e confessou ter dado mais de 50 tiros de fuzil na direção dos policiais. Na denúncia, o Ministério Público destaca que a morte dos agentes não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade de Roberto Jefferson. O ex-deputado já havia sido indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio.